E o domingo não acaba Sábado e domingo normalmente eu faço mais músicas Só que sábado eu fiz 3 meses Segui o padrãozinho E domingo eu tô fazendo mais família Vamos ver o que vem depois dessa aqui Agora são mais ou menos umas 3 horas da tarde Mais ou menos Vamos ver o que teremos para as 6 horas da tarde Fica aí, não sai daí, beleza? Vamos estar reagindo hoje família Agora nesse momento A uma música de um canal que eu não conheço Que é o Geek Vibes Não sei se é um canal de trap Não sei se é um canal de melodia De rap mesmo E é Rogue, Headstar Metallic Rouge Metallic Rouge é um anime inclusive Que eu tô assistindo muito bom Super recomendo com força assistir Metallic Rouge Pra mim ele não tem o hype que deveria ter Dimensão do Espaço O nome do som Fit Acho que é Cat Web Não sei dizer Acho que é Cat Web Vamos pra cima daquele jeito então Bora sem delongas Quem não gosta de enrolação Bora aqui, bora O plano não tá nem aberto Vou aqui na família Desirei grande na minha parte Poesia acústica Procurando com medo Vai ser Procurando com medo Procurando com medo Desde quando minha mente entrou Enco-lo Porque eu sou só pensando Em mudar Mudar Preciso melhorar E melhorar Sentimento novo que eu nunca vi E só assim Na minha mente perdida em volta Eu não vi Eu nunca tive Se os sentimentos da minha volta Por que eles nunca vão E aí 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 Fiquei chocado com esse som Porque Primeiro quando entrou a vibe em inglês Eu fiquei, esquece, perdi Perdi a postura, perdi a postura Porque são três vozes Eu vou tentar Entrar em contato com a galera da vibe Do Geek Vibes Me entender como funciona o canal deles, se é uma dupla Se é um grupo, o que eles são Porque Conta a participação apenas da Catweb Que eu acredito que seja A mina que canta em inglês ali no meio da música Porém, a música começa com Com o GK Gids ali Com o Gidex Enfim, não sei como pronuncia Acho que é Gids Gids ou Gidex Sei lá, enfim E depois que a da mina em inglês Tem um cara que canta em Português de novo, que é o BD Raps Então tipo Teve duas vozes aí Masculinas, acho que só é uma dupla O Geek Vibes aí Daquele jeito, mas enfim Isso de ficar de lado Porque o BD foi muito bom É uma vibe Eu 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 Tipo Tipo Metálico Rouge Tipo Rogue Headstar Tá ligado? Tipo ela Mostrando como ela é Trazendo a verdade dela E ele conseguiu Eles conseguiram A vibe O swing A levada O flow Só que ó Hum Ei Vamos lá Vamos lá Entendeu? Tipo assim Só no flowzinho Gostosinho Tá ligado? Bem Bem trabalhadinho Bem encaixadinho Bem colocadinho Negócio bem Bem interessante de se escutar Ver e perceber Tem aquela cara de voz Muito bem as dobras Sendo colocadas ali Não vou mentir Que se falta uma hora Da música De um preenchimento ambiental Eu acho Que eu vejo Que na cena atual Pouca gente trabalha Com o preenchimento ambiental Preenche Tem preenchimento de voz Instrumental Mas esquece um pouco Do ambiental Que faz total diferença No som Quando você coloca Um folem ali De mar De metal montando Parece que não Olhando separadamente Mas depois você olha No conjunto da obra Faz muito sentido E fica muito legal Então Vocês que produzem Tentem usar um pouco mais De preenchimento Preenchimento ambiental E preenchimento de Articulações E a coisa toda Tentem falta disso Nessa música Porque essa música Envolve muito robô Envolve muita montagem Faltou ali pra mim Metal batendo Armadura montando Negócio bem baixo No fundo ali Que dá pra escutar Mas não atrapalha O som Entendeu Mas a canetada Foi muito boa Fala como alguém Que assiste Metálico Rouge Daquele jeito Você conseguiu Trazer o que ela é Até o deutopimento Ela ainda se sente Muito O papo de ser Uma casca vazia Ela tá Tentando achar O destino dela Enfrentando Os nove imortais Agora Enfim Não vou dar spoiler De quando já morreram Enfim Você conseguiu Sintetizar isso Conseguiu trazer isso Pra gente Conseguiu mostrar pra gente Que isso é possível De se fazer Então ficou muito bom Seus feats aí Você e sua dupla Galera do Geek Geek Vibes aí Muito bom Os dois manos aí Super top Só que me quebrou A hora que a Cat Entrou Cat ou Kef Daquele jeito Daquele jeito Não sei como Pronuncia o nome dela Mas ficou muito bom A entradinha dela Em inglês Direto Não teve massagem Não teve tipo Vou pensar em fazer inglês Vou tentar fazer inglês Não Ela veio Xablau Vai dar bom Não sei Vou fazer E mano Foi muito top Entregou tudo Prometeu nada Entregou tudo Vou me inscrever no canal Dos caras aqui Já tô inscrito Sem condição Sem condição Já tô abrindo o canal dela Do lado aqui Já também Já tô me inscrevendo No canal dela também Entendeu Não sei se é gringo ou não Mas já me inscrevi No canal dela Família Outro ponto É ser ressaltado Dessa música também É o edit dessa música Usou imagem Imagem da animação A MV ali pra nós Mas foi bem colocada Foi bem encaixada Não foi só imagem perdida Que tem muito Que acontece isso Usou imagem perdida Fica assim Caraca mano Caraca Não precisava ter usado isso Tá ligado Mas não Foi bem colocado Foi bem escolhido Foi bem cincado Meus parabéns De fato Rapaziadinha da edição Ficou muito bom Muito bom Muito bom Se trouxeram Metallic Rouge pra tela Então Pra mim é só gratidão Tá Último ponto Sobre o som de verdade mesmo Agora pra finalizar Uma última observação Observância do pai É cara Vocês precisam trazer mais música Essa mina A voz de vocês três Forma um belo Um belo triângulo ali Uma bela tríade ali Uma bela trindade ali Ficou muito bom Então Meus parabéns Família Já curte Começava Compartilha Tive o sininho Preciso não perder nada E acima de tudo Esquencar os caras Porque É a nova geração chegando Eles vão o tempo Na caminhada Então já são tipo Veteranos Da nova geração Vamos apoiar Família Vamos apoiar Vamos apoiar Vamos pra cima Daquele jeitão Tamo junto Sem mais delongas Vem pro Discord E eu fui Tchau Tchau Tchau